Música E aí, meu irmão, é um youtuber aqui em Fall of the Danos, por mim, aqui é de volta a mais um vídeo da série Road to DNA, que a gente tá jogando no meu mapa Pra quem não sabe, eu peguei o DNA mais rápido do Brasil, até o momento desse vídeo estar sendo gravado E foi nesse belo mapa aqui, em que eu vou tentar flanquear os meus inimigos, aqui as inimiga, morrer aqui inimiga Morrer aqui inimiga, morrer aqui inimiga Tem mais uma inimiga, nossa, tem mais uma inimiga Vem pro Quad, nossa, não foi Quad Fili Vou avançar aqui, apesar que o spawn das inimiga tá por aqui Falei Falei Podia não ter morrido ali, mas vamos lá que ainda dá tempo, ainda dá tempo Ainda mais do que tempo, dá tempo bruto, tá ligado? Dá tempo root Caralho Tem cara por todos os lados Tem cara em todos os sides, velho Meu Deus Quad Filipe, será? Quad Filipe, será? Ih, não foi Quad Filipe Mataram ali o cara Vou vim por aqui, pela piscininha aqui bolada Enemy Recon Drone, puta que pariu, odeio Fudeu, fudeu, tá ligado? Fudeu Tem mais skills pra pegar Vou ter que ficar por aqui, porque pelo menos os caras não sabem se eu tô tipo embaixo ou... Meu nariz tava coçando Puta que pariu, se eu morrer porque meu nariz tava coçando eu vou ficar bolado O cara deu um jump Muito obrigado, amigo Eu vou sair daqui Eu vou voltar pro meiozinho do mapa, porque eu ganho mais, tá ligado? Nossa, não, 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 volta, volta, volta Sai correndo, sai correndo, moleque Sai correndo, só recarga Recarga, mano, só recarrega, Lenas Você é retardado, Lenas Precisa para o desempenho Vamos lá Tô jogando bem defensivo aqui, cara Porque eu tô cansado de perder streak Você sabe? Tem cara ali, velho Tô louco Nossa Nossa Se ele tivesse me dado um soco, era o fim pra mim, velho Então, vamos motivar a UAV de novo Nossa UAV está online Minha mira, minha mira já tá ficando nervosa, Eric Precisa para o desempenho Precisa para o desempenho Sistema de hack Enfim, exo-suitos e fintos Eles me amam Nossa Meu Deus, meu nariz tá coçando pra caralho, velho Estou dando choque da coceira de nariz É o choque da coceira de nariz, cara Sai daqui, velho Team mate ali me dando um soquinho, mano Vamos ver se fuder Matei Estamos no relente leste, tá ligado? Estamos no relente leste aqui Jogo bem defensivo aqui na movral Porque a vida é muito movral, tá ligado? Eu tô ficando nervoso daqui já Primeira medalha de 20 da série do Road to DNA Estou com medo das inimiga virem por aqui E eu virar pra matar a inimiga E a inimiga me matar Não aconteceu o que eu temia Ainda bem Falta cinco pontos, velho Na moral, falta cinco pontos pra eu pegar a UAV, velho Peguei essa porra Nossa, o cara tá O cara tava de shotgun, velho Tô no brutal Tô no brutal Só aceita Estou uma aqui, ó Peguei? Nossa, foi defensivo pra caralho A gente veio aí, velho Finalmente peguei essa porra Ao vivo aqui Meu coração tá tremendo mais do que Puta transando Puta que pariu Finalmente Não é uma coisa que eu digo, amigos Finalmente Eu falei Eu estava feeling Estava feeling this Estou choking aqui Estou choking Ah Eu acho que esse DNA ao vivo Merece Mais de 800 likes Merece um bilhão de likes Eu tô nervoso Estou muito nervoso Mas eu peguei Então é isso aí, galera Se vocês gostaram do DNA ao vivo Deixem um like Se vocês querem mais vídeos Ou que eu tente mais DNAs ao vivo Vocês comentem Valeu Falou Até a próxima E fui Tchau Tchau